O que é o Brasil? 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 Para aqueles que já conhecem, já sabem lidar com o ambiente Linux, já estão acostumados em ouvir a expressão kernel com frequência. Trata-se do núcleo principal, é a unidade principal de um sistema operacional. Esta unidade principal do sistema operacional, ela é dividida internamente em algumas áreas e cada uma dessas áreas tem uma atividade muito clara, muito específica. No final, é tudo arquivo. Isso é bom deixar bem claro para vocês, no final é tudo arquivo. Então, aquilo que muitas vezes parece algo abstrato quando falamos de kernel, lembre-se de que se trata, na realidade, de um monte de arquivos, um monte de arquivos feitos em linguagem C, que no momento em que eles forem compilados, se esses objetos todos forem compilados como elementos zônicos, vão gerar um objeto monolítico cheio de bibliotecas adicionais. Basicamente é esta a lógica. E essas bibliotecas adicionais complementam funcionalidades deste núcleo. Então, vamos ver o que a gente vai tentar estudar hoje. Primeiro vamos ver a característica de uma estrutura de um kernel. Eu aqui apontei ainda como 4.0, mas no final, na hora que a gente for mostrar, eu já tenho o código do kernel 5.1.3 para usar como referência. Não apenas porque ela está bem atualizada, mas por causa de uma falha de segurança que foi reportada recentemente da Intel e que já está coberta dentro do código desta 5.1.3. Então, justamente por isso, por causa desse anúncio mundial, por causa dessa falha, por causa do report que foi feito para corrigir, eu vou usar 5.1.3 como referência. Então, o que a gente vai ver ali é um pouco sobre os diretórios e arquivos, arquitetura monolítica, a estrutura do kernel Linux, e aí eu vou me prender especificamente em três grandes blocos, que é o gerenciamento de tarefas, o gerenciamento de memória e o gerenciamento de entrada e saída. É óbvio que existem muitos elementos dentro de cada um desses itens da estrutura do kernel, mas eu vou me prender apenas a identificações superficiais. A gente não tem tanto tempo assim para aprofundar. O conteúdo de um kernel vai um semestre acadêmico para a gente poder estudar. Então, vamos ver sobre gerenciamento de tarefas, sobre modelo de interrupção, estado de tarefas, gerenciamento de memória e gerenciamento de entrada e saída. E aí, então, isso aqui ficando claro, vamos para a segunda parte, que é a manipulação do kernel, em que eu apresento os requisitos mínimos necessários, apresento as formas de manipulação do kernel, vamos ver o que tem lá dentro, e aí, então, apresento o processo de compilação, como compilar, como já é esses pacotes, explico o que é o Aquivinit RD, explico sobre a instalação do kernel, apresento sobre esta falha, que foi reportada dia 14, acho que foi dia 14 de maio, sim, a MDS Vulnerability, foi reportada acho que dia 14 de maio, foi bem recente. Apresento sobre essa vulnerabilidade o mapa do kernel e referências. Quero deixar claro que isso não será um monólogo, então, a partir do momento que houver dúvida, por favor, perguntem, o objetivo é esclarecer o máximo possível, então, se você tem dúvida, pergunta, não existe pergunta estúpida, estupidez é não perguntar, tem pergunta, por favor, me interrompa. Bom, como eu disse, eu vou utilizar como base, eu tenho a 419 também, a 420, mas acho que eu não vou precisar, vou pular direto para 5.1, tá? O diretório padrão, normalmente utilizado para manipulação do kernel, que é o recomendado, é o SRSRC. Depois a gente vai ver que diretórios são esses, né? Eu costumo seguir as recomendações das boas práticas, as boas práticas recomendam jogar o código para lá, para manipulá-lo lá, eu recomendo para lá. Nosso foco vai ser então o diretório SRSRC, o diretório onde vai estar o Linux Source, e lá dentro a gente vai avaliar dois subdiretórios bem específicos, da ECPI e da Stage, com dois motivos muito claros. Um, os códigos que estão lá dentro estão didaticamente muito bem feitos, com comentários, com explicações, a cada porção de lógica. E o outro, não. O outro, só não tem gambiarra, mas tem muito código, ainda sem muito comentário, mas gambiarra não tem, tá? Que são esses dois aqui, o da ECPI, que esse está didaticamente bem feito, e o diretório dos Station Drivers. Eu até vou direto para ele. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver se a gente consegue ver ali. Nós temos... Tem sim, tem sim. Mas eu não vou pôr aqui porque eu não vou conseguir lembrar. Eu vou preferir depois ir por identificação de diretório. Vamos lá. Primeiro, sobre a ECPI. A gente tem os arquivos, então, para uso do Advanced Configuration and Power Interface. Eu vou recomendar que a gente dê uma olhada, pelo menos em um desses três arquivos que eu faço referência. O AC.C, que já ensina o uso compartilhado de energia. O Battery.C, que já ensina o consumo da bateria. E o Fan.C, que já ensina o cooler do notebook. E o objetivo do ECPI, consolidar e melhorar a alimentação de energia e os padrões de configuração para os dispositivos do hardware. Esse é o objetivo padrão da ECPI. E do StagingDriver, o diretório para testes de novas funcionalidades. Hoje, cada nova funcionalidade, principalmente para placas, para dispositivos, para qualquer que seja o equipamento que o kernel vai passar a reconhecer a partir de uma nova versão, se o código não estiver bem feito, não estiver bem documentado, ele normalmente vai acabar caindo em alguma sessão dentro de StagingDriver. Se está bem documentado, aí o que acontece é que os responsáveis pela manutenção do código acabam direcionando ele para um local específico. Se for vincular a placa de rede, vai para network devices. Se for para placa de vídeo, vai para uma área de vídeo for Linux. Se for para placa de som, vai para outro setor, enfim. Mas, se estiver bem documentado, bem feito, o código estiver muito bem trabalhado, vai para lá. Se o código está funcional, o código está funcional, mas ainda não tem todas as documentações, o código não está bem comentado, ele pode ser colocado durante um período em StagingDriver. Pois bem, citamos sobre os diretórios. Falei do SRSRC, mas eu não sei quantos de vocês estão acostumados ou já estão acostumados a lidar com Linux há um bom tempo. Se vocês já experimentaram diversas distribuições, devem ter observado que a grande maioria delas tem diretórios comuns. Mesmo que você tenha distribuições que sigam procedimentos relativamente diferentes, até porque são concorrentes de mercado, você observa que a estrutura de diretórios e subdiretórios delas é muito parecida. Em algumas, é idêntica. Mas, por que isso? Porque elas seguem todas o mesmo padrão, que é o File System Hierarchy Standard, que é um padrão de organização de diretórios. As distribuições, elas se envolveram em diversas padronizações e uma delas foi de como organizar os diretórios e subdiretórios. A cada novo subdiretório que é inserido numa distribuição, essas novas diretórias são discutidas entre as distribuições, entre os responsáveis, os representantes, para que então ela seja validada e adotada. Em alguns casos, os diretórios não são adotados por todas as distribuições. Mas, apenas para que vocês saibam, esses diretórios não foram criados por mim como usuário. Estou seguindo o que já está no File Hierarchy Standard. Ok? A estrutura básica é essa daqui. Diretório BIM, BOOT, DEV, ETC, HOME, LIB, MEDIA, MNT, OPT, PROC e por aí vai. Certo? Eu estou utilizando uma distribuição Debian-like por base. Assim como Ubuntu, como Debian e assim como outras distribuições, existem algumas que seguem realmente o File System Hierarchy Standard. A Debian é uma delas. E, volto a dizer, existem algumas distribuições que fazem, adotam algumas modificações em sua estrutura. A arquitetura monolítica, apenas para ficar bem claro para mim, ainda não perguntei do público todo aqui, todo mundo aqui é pelo menos usuário de Linux. Alguém aqui não é usuário de Linux? Já mexeu? Ótimo. Bom gente, eu não quero entrar nesse pôr menor, mas existem diferenças de como kernel de sistemas operacionais são desenvolvidos. Nós temos, de acordo com o padrão acadêmico, nós temos tanto kernel monolítico, mas também temos o conceito de microkernel, também temos o conceito de kernel híbrida. E esses conceitos de kernel são distintas entre si. Com funcionalidades distintas entre si, com aplicações e usos distintos entre si. A arquitetura padrão de construção de kernel que o Linux segue é o padrão conhecido como arquitetura monolítica. O conceito de uma arquitetura monolítica, ele parte do seguinte princípio. Eu tenho, como núcleo principal, um monobloco. Este monobloco poderá se utilizar de elementos externos. Mas se esses elementos externos não forem carregados, não forem executados por algum motivo, este monobloco vai te trazer o mínimo de operações necessárias para você interagir com aquele ambiente. Tá certo? Em um caso de um microkernel, em tese, eu digo em tese porque existem sistemas operacionais que tem microkernel, mas não tem interação. Porque o objetivo não é interação humana, mas interação de máquina. Então você tem um microkernel que não tem capacidade de interagir com o humano. E tem o conceito de kernel híbrida. A kernel híbrida, alguns de vocês devem conhecer. Eu acho que do Windows, não sei se do Windows 98 em diante ou já do NT, era considerada kernel híbrida. Porque até então a Microsoft argumentava que era só microkernel que eles tinham. Eu acho que do NT em diante eles argumentam que se trabalha com kernel híbrida. Em que ele parte de elementos semelhantes a uma microkernel e parte de elementos semelhantes de uma kernel monolítica. Existem academias que questionam a veracidade de como ela funciona. Mas como não se pode pôr a prova porque o código é fechado, fica difícil essa comprovação. Bom, aqui então eu tenho uma visão extremamente superficial, extremamente superficial, de uma estrutura considerando hardware, o espaço do kernel e o espaço do usuário. E no espaço do kernel, eu estou chamando atenção especificamente para os três elementos que eu citei lá no início. Que é o gerenciamento de memória, o gerenciamento de tarefas e o gerenciamento de entrada e saída. Em todos eles existem espaços de manipulação do código original de cada uma destas atividades aqui dentro. Então significa que eu tenho acesso ao código que mexe com paginação de memória? Sim, você tem acesso ao código em C que mexe com a paginação de memória. Eu tenho acesso a código que mexe com o gerenciamento de tarefas para regular, por exemplo, a energia, o agendamento multicore. Eu tenho acesso a esse código? Sim, você tem acesso. Eu tenho acesso ao código que manipula sistemas de arquivos? E eu tenho que falar no plural, quem vem do ambiente Windows está normalmente habituado a um sistema de arquivos. Quem vem de um ambiente Linux está habituado para o padrão com vários sistemas de arquivos. Na realidade, o conceito de compreensão de sistema de arquivos, quem tem é quem normalmente trabalha com sistemas operacionais que suportam vários. E se vocês forem observar, esta é uma realidade comum no ambiente Linux, suportar diversos sistemas de arquivos. Então significa que se eu quiser, por exemplo, conhecer qual é o código que permite que um ambiente Linux tenha suporte para o sistema de arquivos FAT32, eu tenho como ver esse código? Tem. Isso é um código, é um arquivo. Um arquivo .c. Eu tenho como ver qual é o arquivo que é responsável pelo padrão, pelo sistema de arquivos FAT4 ou FAT3? Tem. E um código, é um arquivo .c. Em alguns casos é mais de um arquivo, são vários arquivos. Mas eu estou chamando bastante atenção para isso, que é um arquivo, porque no final é tudo arquivo. Não tem mágica. É tudo arquivo. Tudo C. Ok? Bom, eu não vou me prender muito detalhadamente. Eu tenho alguns elementos aqui que depois, os slides estão disponíveis. Então vai ser disponibilizado depois no site do Hackerspace, para que todo mundo possa baixar. Eu vou passar superficialmente pelos itens de gerenciamento de tarefas, gerenciamento de memórias, gerenciamento de entrada e saída. Porque meu objetivo maior é apresentar para vocês o roteiro de como você está habituado a compilar quebra. Meu objetivo é levar vocês para lá. Tá bom? Então, gerenciamento de tarefas, responsável pelo processamento simultâneo de vários programas, pela compatibilidade com múltiplos núcleos, agenda serviços, gerencia tarefas que são executadas. O objetivo desse ambiente é para isso. Aqui eu tenho uma sequência, dando um exemplo de apresentação. Com agendamento de serviços, a partir de uma etapa em que o agendador de múltiplos núcleos agrupa processadores individuais e os núcleos de uma máquina multicore. E logo depois, cada processador gerencia as tarefas que vão ser executadas por ele. Eu aqui passo, tenho mais um slide mostrando os modelos de interrupção. Como é que ele distingue em quatro níveis o processo de um código. Os usuários estão restritos apenas a um único nível. Os outros estão ao alcance do kernel. Então, o kernel é que vai fazer o gerenciamento. Aqui, eu tenho uma representação gráfica disso. É bom deixar bem claro, todos esses textos e essas representações gráficas, elas não estão saindo da minha cabeça. Elas são de referenciais de literatura. E esse material de literatura está referenciado no final da apresentação. Então, aqueles que desejarem conhecer mais profundamente isso, tem o referencial completo de literatura de onde encontrar essas informações. Aqui, a gente tem um exemplo, um modelo de interrupção, com uma chamada de sistema e thread de kernel, de que maneira essas tarefas ocorrem. Isso também tem documentação. Deixa eu ver aqui. Vou passar adiante aqui para o gerenciamento de tarefas. Vamos então aqui para o gerenciamento de memória. Eu não sei que patch... Não sei se foi seu patch que eu vi recentemente falando sobre memória. Não, né? Não foi. Você estava fazendo sobre VM. Era, né? Sobre hide. Sobre hide. Aqui, um exemplo de ciclo de vida de um objeto do kernel na memória, através do processo de paginação. Eu quero mostrar em algum momento para vocês, essa vai ser uma das partes de gerenciamento de memória, que eu vou entrar com um pouquinho mais de paciência, que eu quero explicar de que forma acontece o journaling. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, já devem ter lido sobre o journaling. E é conveniente vocês entenderem, não apenas veem o código, mas entenderem como é que funciona isso. Esse processo do ciclo de vida dos objetos do kernel, a gente consegue visualizar esses dados, tem uma forma de visualizar, e também tem, eu aponto o caminho de onde você consegue encontrar os arquivos que são responsáveis por gerar esse ciclo de vida dos objetos manipulados pelo kernel, na memória, tá bom? Esse diretor aqui, inclusive, a gente vai dar uma olhada. O MM lá, do Linux Source. Paginação. Aqui. Todos aqui estão da computação, né? Ninguém aqui não é da computação, todo mundo é da computação. Paginação de memória, alguém já teve noção na universidade? E conseguiu entender? Uma coisa é você ter tido aquele conhecimento, a outra é se você conseguir entender. Eu vou tentar recordar a vocês, aqueles que já pegaram esse conhecimento, como é que se faz isso. Pequenas porções de um espaço físico serão divididas, logicamente, em pequenas unidades, e essas unidades vão ser conhecidas como páginas. Essas páginas vão ter um determinado tamanho de informações que serão possíveis ser inseridas ali. Essas páginas precisam ser organizadas, precisam ser agrupadas, porque elas serão acessadas para uso, seja por aplicações, seja pelo próprio kernel. Pois bem, cada sistema trabalha com uma forma de paginação distinta. E por que eu digo que cada sistema trabalha com uma forma de paginação distinta? Porque nem todo sistema operacional lida com a sua memória paginada da mesma maneira. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês, que vão fazer vocês entenderem a diferença como um sistema operacional pode lidar com suas memórias, com suas páginas de informações. Vocês já devem ter visto que tem uma aplicação, eu não sei se ela existe no Windows 10, mas até algumas versões atrás tinham. É um desfragmentador. Vocês lembram de ter visto isso? Lembram? Tem desfragmentador para Linux? Não, não tem. Mas não fragmenta lá também? Não. Por quê? Porque a maneira como essas páginas são ordenadas na memória e como elas são utilizadas no espaço temporário, quando são alocados espaços temporários na sua unidade de armazenamento, a maneira como elas são paginadas são de formas distintas. A maneira como elas são organizadas são de formas distintas. Ocasionalmente, não precisa de um desfragmentador. Então, essa é a primeira referência que eu quero trazer de um ambiente que eu imagino que alguns de vocês já devem conhecer. Pois bem. Aqui, normalmente o processo de paginação trabalha dessa maneira. Eu tenho o processamento em um espaço virtual. Eu tenho o espaço do meu sistema, do meu kernel, que vai trabalhar com o processo de paginação. e aqui ele reconhece onde é que essas informações estão armazenadas, seja no swap, seja numa partição, seja num pendrive, que é o seu espaço físico. A ordenação dessas informações, conforme elas forem utilizadas, seja por um processo A no processador ou num processo B, não importa. O processo de paginação vai sempre organizar essas informações, conforme elas estão aqui na unidade física ou conforme elas são manipuladas na memória. Ok? Eu estou chamando bastante atenção para vocês a respeito desse processo de paginação, porque, volto a dizer, o journaling, que eu já citei em alguns slides anteriores, o journaling é responsável por manter organizadas essas informações de tal maneira que elas não se fragmentem. Não que elas não se fragmentem, elas acabarão se fragmentando de uma maneira ou outra, mas de que elas se reorganizem de maneira inteligente, permitindo que o kernel, o sistema operacional, continue manipulando essas informações sem que haja perda ou desperdício de tempo ou de velocidade para que ela consiga encontrar aquelas mesmas informações. Tá certo? Então, por isso que eu estou chamando a atenção para vocês a respeito desse processo de paginação. Vamos adiante. Bom, tem mais algumas coisas a respeito de manipulação de memória que eu gostaria de chamar a atenção. Dentro desses dois arquivos aqui, o uaccess underline 32 e uaccess underline 64, assim como o user copy 32 e user copy 64, são arquivos que contêm informações que variam de acordo com a arquitetura, vocês já devem ter percebido, de acordo com a arquitetura 32 bits ou de acordo com a arquitetura 64 bits, e que tem regras, tem funções específicas lá dentro que eu achei conveniente identificá-las. Quando você for bater o olho aqui dentro, eu quero que vocês tenham a atenção que algumas funções, só de olhar e agora sabendo a descrição do que ela faz, você vai conseguir entender o que aquele código tem lá dentro. Então vamos lá. Eu tenho lá um get underline user, que obtém uma variável simples do espaço do usuário, um put underline user, que envia uma variável simples para o espaço do usuário, um clear underline user, limpa o zero um bloco no espaço do usuário, e assim por diante. Você tem diversas funções, elas estão descritas dentro desse código. E conforme você for passar o olho nesse código, além de ter comentários, os códigos estão comentados, mas saber claramente para que servem essas funções vai fazer com que você bata o olho naquele código e se você conhece C, você consiga se identificar com o que está acontecendo ali dentro. O gerenciamento de entrada e saída, acho que o principal elemento do gerenciamento de entrada e saída é o virtual file system switch, que é uma camada de abstração e que ela faz com que na realidade você não se dê conta de que você está acessando um ambiente com FAT32 ou um ambiente com NTFS ou um ambiente com S3 ou com S4 ou com BTR file system. Enfim, não importa o sistema de arquivos que você está acessando daquela partição ou daquele pendrive, porque você tem uma camada de abstração que literalmente abstrai a compreensão de qual sistema de arquivos você está acessando. Só que esta camada de abstração, ela não apenas faz a abstração desses sistemas, ela também permite a identificação dos objetos. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui eu estou fazendo um exemplo, inclusive que, bom, eu não uso mais, mas da forma a gente ainda tem lá disponível. Eu ainda tenho o driver de CD no meu computador, no meu driver de DVD, inclusive de gravação, embora não use já faz um bom tempo. Mas ele tem um sistema de arquivos próprio, que é o ISO 9660. E esse sistema de arquivos ainda é válido, inclusive, para gerar as imagens ISO que hoje a gente, na maioria absoluta das vezes, gera para um pendrive, não mais para uma unidade física, mas é um sistema de arquivos próprio. O sistema de redes trabalha com um sistema de arquivos próprio. O USB, o seu flash drive, também trabalha com um sistema de arquivos próprio. Na maioria das vezes, vem pré-formatado como FAT32. E você abstrai tudo isso. Você coloca o pendrive, coloca um CD, executa tudo. Tudo isso está sempre chamando um sistema de arquivos distinto. Só que você não está se dando conta que vários sistemas de arquivos estão sendo acessados. Aqui, eu representei isso graficamente, de que ele faz esta camada de abstração, te permite acessar um flash drive, uma unidade remota, que está em outro sistema de arquivos, unidade de DVD ou pendrive. Enfim, não importa qual for o sistema, se eu tiver ele previsto como um código dentro do kernel, a camada de abstração de gerenciamento de entrada e saída vai saber lidar com isso. Aqui a gente já vai para a segunda parte, que são os requisitos para manipulação. Eu vou jogar vocês dentro de um ambiente Debian-like. Então, significa que se você tiver um Ubuntu na sua máquina ou qualquer distribuição baseada em Debian, você vai conseguir reproduzir esses mesmos processos. Eu aqui estou recomendando os arquivos que vocês precisam ter instalados. Você precisa ter o Libyan Curse 5 Dev, você precisa ter o Make instalado. Eu espero que alguns desses já sejam de conhecimento de vocês. Espero que vocês já saibam. O GCC, eu espero que seja de conhecimento de vocês. Porque se vocês vão trabalhar pelo menos para ver o código em C, eu tenho esperança de que o GCC já tenha sido conhecido de vocês antes. O Kernel Package, que é um pacote de utilizados para construir o kernel. Inclusive, ele tem vários arquivos config pré-configurados para diversas arquiteturas. O arquivo .config, inclusive, toda a distribuição Linux que tem como boa prática guardar o seu .config para ser reutilizado, coloca o seu arquivo config junto com o Kernel. Tá, mas que arquivo é esse config? É o arquivo que contém todas as regras de configuração que foram utilizadas para gerar o kernel que você está usando nesse momento. Na sua máquina, se você estiver agora com o computador aberto, você deve ter lá no diretório barra boot, lá dentro você deve ter um arquivo e-made, que é um arquivo binário que a sua kernel está sendo utilizada nesse momento. E neste mesmo diretório, você deve ter um arquivo config que faz referência à mesma versão do kernel que você está utilizando. Este arquivo config, se você executar um source, um código aberto do kernel para reconfigurar, de uma versão diferente da que você está usando agora, e você quer reconfigurar, o menu config, que é o ambiente que vai configurar esse código do kernel, vai utilizar como referência o config da kernel que está em uso. Tá certo? Mas se você não quiser, pode usar qualquer um dos configs que vem junto no kernel package. Nós temos o Bison, que é um compilador compatível com o ESC. Tem o lib-elf-dev, biblioteca compartilhada para ler e gravar arquivos self. Tem a Lib-SSL, que é um pacote de implementação do projeto OpenSSL para protocolos criptografados. Você também vai precisar. O BuildEssential, que referencia os pacotes essenciais para construção, manipulação, edição de pacotes do Debian, ele vai nos ajudar no momento que nós formos criar os pacotes de instalação, porque eu, quando eu recomendo o processo de compilação, eu recomendo que seja compilado e gerado pacotes para instalação. Tem o InitWare File System Tools, que é o pacote de scripts, que facilita a criação do arquivo InitRD. Vocês vão entender do que se trata o arquivo InitRD, porque a gente vai mexer nele. Tem o Git. Pode ser necessário. Eu costumo utilizar o Git bastante quando eu quero baixar o kernel, quando eu quero baixar o source. O Flex, que é uma alternativa open source para o Lex, aplicativo que gera análise de Lexus, também chamado Scanners. Ah, e claro, né? O source do kernel. Não adianta eu ter todo o ambiente e não ter o código fonte do kernel. Ali eu apresento alguns caminhos, seja para a gente baixar do kernel, kernel.org, do FTP do Debian. Apresento ali, inclusive, um caminho para você já puxar, fazer um Git clone do source do kernel já com os patches do Ubuntu. Eu estou apontando esses caminhos aqui, gente. Um deles tem apenas aquilo que é mantido pela Linux Foundation, que é do kernel.org. Os outros, você tem aquele mesmo kernel, que foi copiado do Linux.org, mas tem os patches que são mantidos por responsabilidade daquelas distribuições. Então, você certamente, se ainda não parou para analisar, observe isso. Você já deve ter observado, em alguns casos, que você tem uma distribuição Linux, que você testa no seu computador e ela funciona com tudo, reconhece tudo. E uma outra distribuição, você instala e não reconhece tudo. Qual é a diferença ali? Uma boa parte da diferença reside nos patches e nos módulos adicionais que são inseridos pela comunidade daquela distribuição. E isso é comum em toda comunidade, ter seus times de manutenção de patch para cada nova versão de kernel. Mas aí, normalmente, não é uma única pessoa, é um time. A gente conhece, às vezes, alguns outros lugares que é uma única pessoa, mas não faz bem feito. Não adianta. Tem que ter mais gente. Como é que a gente vai manipular o kernel, gente? É através de um comando muito difícil. Make menu config. Entra no diretor onde está o kernel, executa make espaço menu config, aperta enter, e o que ele vai mostrar para vocês? Ele vai mostrar isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Vou mostrar isso aqui. Um configurador quase gráfico. Ele é quase gráfico, não é bem gráfico. Mas ele é quase gráfico, que te permite manipular todos os elementos que vão ser compilados ao final. E aqui é bom chamar a atenção de um detalhe. Quando você encontrar um objeto ali dentro, em que ele esteja descrito com um M, ele é um módulo externo de kernel. Quando estiver com um asterisco, ele é um módulo interno de kernel. E quando ele estiver assim, ele não é nada. Ele não vai ser compilado junto com o kernel. Nem como módulo interno, nem como módulo externo. Eu falei para vocês lá da ICPI e do staging, né? Só que eu não apontei onde está o diretório para vocês. Eu só falei que está lá em USR e CRC, mas não apontei o caminho. Falei do gerenciador de memórias que tem um diretório MM, mas não sei onde é que está. Puts, vocês vão precisar gravar isso? Não. Não precisa. A gente pode fazer muitas perguntas para esse ambiente aqui e ele nos responde para a gente conseguir fazer as nossas configurações. Como, por exemplo, eu não sei onde é que está o staging driver. Vamos ver se eu encontro aqui. Vamos ver. O que eu fiz? Já apertei o sinal de barra. Porque vocês não viram. Eu apertei essa barra aqui no meu teclado. E lanço essa tela ali. Vocês conhecem esse processo de usar essa barra? Tem alguns editores de interface-caracter que trabalham com essa barra também para fazer busca, né? Tem ótimos... Os bons trabalham com essa barra, né? Tem outros que eu não sei com o que eles fazem para fazer busca. Mas tem bons editores via interface-caracter que trabalham com essa barra. Então, você executa lá e chama lá staging. Staging. Será que ele vai encontrar alguma coisa? Puts, como é que encontrou? Ali, staging drivers. Olha só o que ele faz. Ele, além de me apontar que ele está dentro de device drivers, a localização de staging drivers está dentro de device drivers, ele também aponta o diretório onde ele está. Vamos ver se eu encontro esse diretório. Ele aponta ali em drivers staging. Deixa eu ver se eu consigo criar uma nova aba. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo me guiar por aqui. Não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrastar ele para cá e vou criar uma nova aba. Não é um defensor. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Está melhor? Está para ver? Opa. Se eu não me engano. Aqui. Estava tentando injetar o drivers staging. Vamos ver. CD. CD. Opa. Drivers. Opa. 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 Tem. Legal. Então. Drivers staging. Significa que eu já consegui me achar nos diretórios. Vamos ver. Lá no ECPI. Vamos tentar buscar onde está o ECPI. É. Por acaso ali está bem claro. Está até indecente porque aparece na primeira tela. Mas eu vou me fazer de bobo. Tá. ECPI. Pronto. Ele mostrou. Vamos ver aqui. Localização. Power Management and ECPI Options. Está em que diretório. Drivers e ECPI. Como vocês agora já sabem de que maneira eu fiz para me achar. Então significa que se eu sair desse diretório aqui. Eu só vou sair desse. O que o outro já estava dentro. CD. ECPI. Está lindo. Tinha um arquivo específico que eu estava querendo dar uma olhada lá dentro. Era o. Fan.si. Não é isso? Será que tem? Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou com um bug.si aberto. Está bem visível? Está, né? Esse não é o fan.si. Esse é o bug.si. Vou abrir mais um arquivo. Vamos ver. Gostava que ainda veio o fan.si. O fan.si está em MSR. SRC. O injetório do kernel. Estava em drivers. ACPI. Fun.si. Está bem claro ali? Dá para ver, né? Vamos lá. Bom, gente. O fan.si. Bom, aqui vocês já encontram os includes com a referência dos arquivos que são afetados, que são envolvidos nesse processo. Vamos descendo. O autor. Está chegando. É. E aqui já começa o código, né? Daqui para baixo já começa o código. Para aqueles que conhecem C, é claro que a gente não tem tempo de dar aula de C agora, né? Mas, para aqueles que conhecem C, já vão conseguir se virar para entender pelo menos o que o código está fazendo aqui. Ó. Tem uma alcooling device callbacks. O que mais? Vamos ver se tem mais alguma orientação aqui. No desse código. O de bateria tem bastante comentário. Até aqui. Tem mais um detalhe. Precisa saber inglês, tá? Acho que vocês todos já se deram conta disso. Tem comentário. Está tudo comentado. Mas está tudo comentado em inglês. Tá? Aqui eu tenho o fan.si. Já consegui mostrar para vocês onde é que a gente chega com ele. Deixa eu ver agora. Deixa eu voltar lá para o kernel. Para manipulação do kernel. Para a gente voltar a mexer nele. Tem alguns códigos, muito poucos, tá? Eu gostaria de salientar para vocês. Eles têm muito poucos códigos que não são facilmente enxergáveis a partir de uma busca do menu config. Um deles é o de bugs. Aí vocês podem pensar assim, ah, mas isso é pretencioso, né? Quer dizer, para não ver as falhas. Não. Você continua achando esse arquivo. O arquivo continua sendo visível. Ele só não é visto a partir do menu config porque ele não é manipulável. Ele é responsável por correções que não podem ser opcionais. Essas correções, elas precisam fazer parte do código. Então, elas estão acessíveis via qualquer editor de textos. Você consegue editar esse código. Só que ele não é referenciado aqui dentro do menu config porque não é opcional. Eu tiro esta opção. Não. Ela está prevista dali. E que normalmente falhas estão previstas dentro desse arquivo? Em 2018 vocês devem lembrar que apareceu uma falha bem grande que envolvia os processadores da Intel. As duas principais falhas eram chamadas de Meltdown e Spectre. É isso, né? Foram as principais. Além de elas precisarem de correção de microcode, de microcódigo para o dispositivo, para o hardware em si, era necessário haver a referência dentro do kernel para a execução e a chamada dessas novas operações que agora passariam a existir dentro desse novo microcode. Ok? Pois bem, essas correções tiveram que se fazer constar em algum arquivo para o kernel compilar. Essas instruções foram inseridas num arquivo chamado bugs.c. E onde é que ele está? A gente vai lá dar uma olhada nele. Deixa eu voltar para a apresentação. Aqui a gente já está. Depois a gente vai dar uma olhada porque a gente vai compilar. Compilar e gerar. Unit.d, instalação. Aqui, olha. Foi, ocorreu agora em maio, dia, se eu não me engano foi dia 14 que foi feito o anúncio. Depois a gente pode olhar na internet. Isso foi dia 14 ou dia 15. Foi detectada, foi informada uma falha que envolve uma possibilidade de invasão real e realmente bem perigosa em dispositivos que trabalhem com processadores Intel. e que precisava ser tratada no microcódigo, assim como também no kernel. Pois bem, além de eu ter esse microcode instalado, que precisa ser utilizado, como eu falei, tem o arquivo do kernel Linux que trata desse e de alguns outros bugs. O arquivo está lá em usr, src, no diretório onde você descompactou o kernel, subdiretório arc, x86, kernel, cpu. e o arquivo que é o arquivo tratado é esse arquivo aqui. aqui. Esse arquivo. O arquivo bugs.c. Deixa eu usar a barra aqui nesse... Olha, ele também funciona para fazer busca aqui. Onde você tem o MDS, que é a sigla específica para essa falha? Olha aqui. MDS select mitigation. Vocês vão ver, para aqueles que forem pesquisar na internet sobre MDS vulnerability, vão encontrar processos de mitigação desta vulnerabilidade. E esses processos de mitigação de vulnerabilidade para o MDS, que é a nova falha, que foi reportada publicamente agora em maio, você encontra várias referências para mitigar esta falha dentro desse arquivo bugs.c. E como o nome já identifica, é um código feito em linguagem C. Está bem comentado. Eu achei até muito curioso, porque essa correção foi lançada tem poucos dias. Foi no dia 16, acho que foi no dia 16, que as distribuições atualizaram e colocaram pacotes. E 18. Exato. É deles? Foram eles que criaram? É deles? Foram eles que criaram? É deles? Foram eles. Eu! Foram eles. Foram eles. Foram eles que querem podem apelar sobre o material do jeito e se estabene aデaltar. É, dessa vez houve uma participação maior, realmente. Tanto é verdade que já no dia 14, acho que foi no dia 14 que foi feita a publicação de matérias, de grandes distribuições, explicando o que é o MDS Vulnerability. A Suzy tinha a matéria. E o curioso é que além de ter vídeo, matéria, artigo, foram lançadas ferramentas para testar a vulnerabilidade. Existe uma ferramenta que está no link mdsattaques.com, você pode baixar ele para o Windows, para o Mac, para o Linux, executar e testar se a sua máquina está com essas vulnerabilidades abertas ou se elas já foram corrigidas. E é bem legal executar ali sem ela ter a correção e você vai ver que o seu sistema está escancarado. Do Spectre já conseguia fazer isso? É, porque eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver o que essas falhas fazem. Muito processo é feito em paralelo. Basicamente, essa é uma das premissas de onde essas falhas ocorreram. Muitos desses processos são feitos em paralelo. E uma parte dessas operações que são feitas em paralelo, não são consumidas de imediato. Essas informações que ficam naquele espaço de segundos parada na memória, se não houver a proteção, elas podem ser acionadas por um JavaScript. E elas vão ser extraídas como informação transparente. Basicamente, essas falhas, em uma tradução bem simples, é isso. Uma quantidade de informações são processadas paralelamente e nem todas elas são acionadas com a mesma interatividade. Resultado, elas ficam paradas durante algumas porções de segundos na memória. E se ela está parada lá, sem proteção nenhuma, ela está acessível. E aí, um script, que souber lidar com essas porções de memória, estão paginadas, endereçadas, datadas e vinculadas com a sua execução de origem. Ou seja, você tem como saber o que executou aquela operação, quando que ela executou e quem, e que informações estão vinculadas naquela página de memória. Tem que desabilitar o multi-thread. Para desabilitar integralmente o MDS, só tirando o multi-thread do seu processador. Ninguém vai fazer. Não. Eles vão ter que pensar em uma outra solução. Não. Exatamente. Tem que ser um processo manual. Vai, com certeza. Tem que fazer o recall daqui a um tempo. Vai precisar de recall do processador. Não. Não. Sim, as ações da AMD, inclusive, subiu bastante nos últimos dias. Porque ela não tem essa falha. Bom, gente. Então, eu apresento sobre essa falha aqui, mostrei para vocês. Eu tenho aqui, ao final da apresentação, um mapa do kernel, um pouco mais detalhado, que faz, inclusive, referência aos arquivos que estão no User Space Interface, nas pontes, nos Functionals, no Device Control, no Hardware Interface, inclusive com o nome dos arquivos. Então, vocês, quando pegarem essa apresentação, vocês vão ter acesso a isso. E aqui, então, aponto para as referências. Tanto do kernel, como de segurança do kernel. Então, referências de configurações e referências bibliográficas que foram utilizadas para construir esse material. Está certo? Embora tenha sido quase um monólogo, que eu não queria que fosse, eu gostaria de abrir espaço para a gente fazer algumas perguntas agora. Porque logo depois a gente vai discutir algumas outras coisas sobre kernel. Tá bom? Pois bem, alguma pergunta? Alguma dúvida? Não entendi nada? Tá bom, isso é uma ótima pergunta. Eu vou usar como resposta um artigo que eu traduzi do Greg Krohartman, há uns quatro anos atrás. Ele dizia que a primeira coisa que você tem que saber é C. Ponto. O quanto de C você tem que saber? De acordo com ele, a partir do momento que você começa a sonhar em C, já é um bom começo. Eu traduzi isso do artigo dele, então eu lembro disso. Eu não vou te dizer que você precisa sonhar em C, mas pelo menos, assim, um código em C, isso é quase um código de matrícula. Você vê ele descendo na tua frente e assim, estou entendendo. Pelo menos nesse ponto tem que ser, sabe? Qual é o ponto inicial que valeria a pena você começar a estudar? Se você quer estudar e nunca botou óleo em um código em C, sabe? C é porque você fez nas aulas, mas nunca estudou códigos em C, eu recomendaria começar pela ECPI. Por quê? Porque todos os códigos em C ali dentro estão didaticamente muito bem construídos. Já vi, já olhei, já conheço a ECPI, não achei interessante. Porque realmente ele não é tão interessante. Você manipula poções físicas, você chega a controlar a velocidade do fã, você consegue alterar o código, compilar, mudou, colocou uma nova querna, você vai escutar a velocidade do core do seu computador mudar. Exatamente, então assim, tem algo de interessante nisso. Mas aí você pode pensar assim, mas eu queria algo além. Aí o que eu te recomendaria é cair dentro de network devices. Por quê? Porque dentro de network devices, o que está lá dentro, está bem comentado, está bem feito, são códigos muito bons. E aí o que eu te recomendaria? Faz um LS-PCI, um LS-USB, faz o mapeamento da sua máquina, descobre todos os dispositivos que estão na sua máquina, aí você vai lá e descobriu qual é a sua placa de rede com fio. Ou qual é a sua wireless. Descobriu ela? Vai lá no kernel para ver o código que gerencia essa placa. E aí você vai ver que tem código lá dentro, inclusive para gerenciar a frequência da piscada do LED. Tem código para gerenciar a cor que aparece quando um dado está entrando, quando um dado está saindo. Você pode mudar se o seu LED, se o LED da sua placa tiver suporte à alteração de várias cores, e a maioria deles tem suporte para pelo menos sete cores, você pode mudar. Eu acho interessante, eu já fiz esse tipo de exercício com alunos em universidade. É uma experiência legal, mexer no código que gerencia placas de rede. É uma ótima experiência. É claro que tem coisa mais interessante e até mais complexa, como paginação, com memória, com ambiente de sistemas de arquivos, mas aí são ambientes muito mais complexos. Mexer com manipulação de informação ou de tráfego de uma placa de rede não é tão complexo. Então, se você conhece relativamente bem como programar em si, você vai conseguir se virar bem nesse código, além dos códigos relativos ao SPI. Mais alguma pergunta? Música Música Hoje você já tem muito hardware para IoT previsto aqui dentro do kernel. Mas como o surgimento de cada vez novos hardware específicos para IoT tem surgido com uma frequência muito grande, você encontra muito suporte a muito dispositivo que ainda está em staging driver. Então, o que vai acontecer? Você vai encontrar às vezes o suporte plenamente funcional para um determinado dispositivo, mas o código não está bem comentado. Ou não tem um readme.txt muito bom ali dentro junto com aquele código. Ou seja, se você cair lá dentro, você vai ter que fazer muita tentativa e erro. Mas tem. Hoje já tem muito dispositivo. Tem dispositivo que já está previsto e organizado no diretório certo. Mas tem muita coisa para IoT que está prevista dentro do kernel, para o kernel oferecer suporte, mas que está caindo dentro do staging drivers. Então, hoje o que você encontra muito é isso. Você encontra uma boa poção de hardware que a cada nova versão do kernel surge. Eu vou dar um exemplo bem claro. Em staging drivers, só no diretório staging drivers, da 4.20, do kernel 4.20, para o kernel 5.1.3, surgiu o suporte a pelo menos mais 60 dispositivos distintos. Para o kernel 4.20, para o kernel 5.1.3. O kernel 4.20 saiu quando? Dois meses atrás? Acho que uns dois meses atrás. Já está na 5.2. E na 5.2, certamente já tem alguma coisa adicional em relação a 5.1.3. Entendeu? Então, o que acontece também é que nesse processo entre a 4.20 e a 5.1.3, vou pegar essas duas que eu tenho certeza, alguns dispositivos que estavam previstos em staging drivers, nesse intervalo de tempo, os desenvolvedores comentaram o código, geraram documentação detalhada, submeteram de novo a lista dos desenvolvedores do kernel, e foi considerado que é um código válido, bem feito, e que pode ser direcionado, sei lá, para dispositivos de rede, ou para dispositivos de wireless, ou para dispositivos de Bluetooth, seja lá o que for. Ele pode ser transferido de staging drivers para um outro diretório mais organizado. Porque o código está bem comentado, porque tem documentação, tem readme. Então, imagina, além dele ter aumentado o volume de código em mais de 60 dispositivos distintos, muito do que estava ali também já foi remodelado para outro diretório. Tá bom? Mais alguma pergunta? Bom, Marcos, eu gostaria de te convidar então, para ver se você fala aí uns 10, 15 minutos a respeito da tua experiência com submeter PET para o kernel, eu acho que isso aí é legal. Então, pessoal, não preparei material, mas eu queria vir aqui tirar umas dúvidas, talvez explicar um pouco sobre como eu já interagi um pouco com o kernel. Até algo interessante que o David falou sobre como iniciar, eu comecei alguma coisa, acho que em 2000, quando me informei na FUB, já faz alguns anos já, eu comprei um notebook, era um ASUS, e a ASUS é famosa por não ter um suporte muito bom ao kernel. não ter um suporte muito bom, mas às vezes, ou hardware, ou que a gente tem, ou é um hardware que eles não dão muita bola, e geralmente quem mantém os drivers da ASUS são contribuidores. eu tinha um erro bem interessante, que era, eu estava usando lá, ele veio com o Windows 10, acho que na época eu botei até o Fedora 30 nele, Fedora 26, sei lá, um pouco mais antigo, 24, 25, e aí cada vez que eu baixava a tampa do Note, que eu erguei a tampa de novo, o touchpad não funcionava mais, ele congelava. E aí eu mandei e-mail para a lista, fiz bastante coisa, e acabou não dando em nada. E passou uns dois anos, eu nessa, cada vez que eu rebotava a máquina, que eu baixava, que ele dava suspend, e ele voltava, o touchpad parava de funcionar, e eu não usava mouse, então eu estava quase quebrando o notebook, né. Até que eu entrei em contato, acho que com o mantenedor da parte de input do kernel, input seria tudo aquilo que é relacionado à entrada, né, então teclado, mouse, o que mais, meu Deus, não lembro, mas essa parte, teclado, mouse, e aí vem vários teclados, Isso, até, como? Serial, é, aquelas mesas de fazer desenho, mesa digitalizadora, isso aí, então, todos esses, é, então, e aí, PS2, né, PS2, você sabe, né, a entrada PS2 antes de ter USB. Acontece que daí eu entrei em contato com o cara, ele disse, ah, vai dando uma olhada aí e tal, aí eu fui dando uns greps, né, o pessoal usa Linux aqui, no dia a dia, assim, find greps, essas coisas. É, o grep é um negócio meio útil, né, é pra buscar em arquivos, é pra buscar por um padrão de texto em vários arquivos. Aí eu fui ver que já tinham alguns ifs dentro do código de input pra Asus. Se for Asus versão tal, não faz isso, se for Asus versão tal, faz aquilo. E comentários gigantes do porquê que aquilo era feito, né. Acabou que eu descobri que o meu notebook era, era notebook recente até, dentro dele, o touchpad, como que era o barramento dele, digamos, era PS2. E eu tinha um CPU PS2 em 2005. Achei que isso tinha morrido. Então, imagina que eu abro, eu vejo que o barramento dele é PS2. Ali, né, eu vi que como tem tem coisas que parecem ser novas por fora, né, um notebook recente com uma tecnologia antiga, né. Bom, acabando, pra resumir essa história, eu botei vários prints e rebutava, e recompilava, e rebutava, e recompilava o kernel. E acabando que, na minha BIOS, pra minha versão de BIOS, e pra minha máquina específica, pra minha placa-mãe e tudo mais, quando ele dava um reset na controladora de PS2, ele espanava. Simplesmente ele parava de funcionar. O que eu fiz? If Asus versão tal não faz o reset. Resolveu. Resolveu. Aí, que sim, existe... Ah, não, tinha outras lá. Eu tô só, né, mas é assim, tipo, depois até se tu tiver ali, se tu abrir o código kernel, eu posso até mostrar onde é que eu mexia, mas eu creio que já mudou depois. Aí, existe o bugzilla do kernel, né, que é bugzilla.kerner.org, existem, tipo, o bugzilla do Ubuntu, o bugzilla do Fedora, o bugzilla do... E cada disto tem a sua forma pro pessoal reclamar de bugs ou de pedir alguma coisa, né. E eu fui na do Mint, tinha bugs disso, tinha uns 3 ou 4 bugs relacionados a isso. Eu fui na da Canonical, né, no... Como é que é? Alguma coisa? Pad, no Launchpad. Aí da Canonical, no do Canon, no do Fedora. E eu, então, mandei o meu patch, né, e entrou. Legal. Aí, eu fui ver que tinha esse mesmo, erro em outros 18 modelos ASUS. O mesmo erro. Qual foi o meu próximo patch? Pegar aquele meu if e transformar em... ou, né? If, ou, 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 18 vezes. Fiquei um tempo nisso aí. Foi bem interessante. Aí, no final, a gente acabou, eu como mantenedor, né, acho que é bom deixar claro. Tipo assim, digamos, pra cada parte chave do kernel, existe alguém que mantém aquela parte, certo? Então, assim, a pessoa que entende bastante de input, ele vira mantenedor daquilo ali. Então, eu, como contribuidor individual, faço um patch e mando, ó, isso aqui corrige tal coisa, certo? Aí ele pega e ele aceita o teu patch. Então, ele é a pessoa que manda os patches para o Linus Torvalds. Que é onde para tudo e onde faz a release do kernel, certo? Então, o kernel, e nesses subsistemas, esse PI... É, ele é quem diz o que entra e o que não entra, mas existe uma cadeia de confiança, que ela é chamada, né? Ele confia nesse mantenedor e que o mantenedor teste as coisas. E aí o mantenedor pega seus patches e testa. Ou ele confia que você teste. Deu pra entender mais ou menos, né? Confia que você não mande código não testar dessas coisas, né? Não, isso aqui é do platform. Eu quero do input. Depois eu olho ali. Então, aí basicamente depois eu vi que, ah, na versão ASUS árabe, era de um jeito. Na versão ASUS tal, mas era o mesmo bug, entendeu? Aí acabou que a gente, depois ele, eu acho que fez o patch final, que era Se a BIOS for antes do ano tal, aplica esse IF. Se não for, passa reto. Resolveu. Então, foi feita uma heurística, lançaram o kernel novo, ninguém reclamou, funcionou. Certo? Porque às vezes muita coisa se faz no kernel assim, ó, vamos corrigir isso aqui. Aí libera o kernel novo. A pessoa assim, parou de funcionar. Reverte patch. Acontece, acontece direto. Vira e mexe, se vocês olharem lá no log do kernel. Ah, vou reverter esse patch, porque na situação tal, está usando o Docker com tal configuração, com isso, com aquilo dá problema. Certo? Porque assim, tipo, não tem como testar. Tem, tem, né? Mas isso aí é algo que está sendo mexido bastante no kernel ultimamente, que é ter muitos testes, né? Testes unitários no kernel, testes de integração. Então, existem vários projetos querendo fazer isso, né? Existe um bot do Google, chamado Sysbot, que para cada patch que entra na lista, ou que o Linus aceita, ele faz um build para cada patch, dizendo se tem alguma coisa que não está certa, se tem alguma parte que foi dado lock e foi esquecido de dar unlock, vendo se tem soft lookup, né? que é quando a tarefa fica muito tempo comendo a CPU, geralmente um driver, né? Agora vocês pensam que, sei lá, você tem um disco de efeito uso e tu dá um read lá, sei lá, no Python. Abre algum arquivo, tu dá um read e o disco fica 3 segundos lendo. A máquina trava, a máquina congela. Isso não pode acontecer, né? Então, como eu disse, existem várias iniciativas do kernel para fazerem mais testes, né? Mas isso ainda, hoje em dia, acontece. Resolve-se um problema, cria-se dois. Às vezes. Mas isso está diminuindo bastante. Não, eu quero o source mesmo. É. É no drivers input. Ah, tá. Vai lá que eu vou te guiar. Input? Volta uma pasta. Volta uma pasta. Acho que é input. N. 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 Aí. É input. É. Dá um tab-tab, eu esqueci. Faz tempo já. Não sei se era misc. Acho que é serial. Aí. Dá um enter. Dá um ls. Vai ter um monte de coisa. Deixa eu ver aqui. Era um include. Aqui. Dá um vim no i8042, x86 e a64. Vim. Ah, pode ser. Então, basicamente, eu descobri depois de muito quebrar a cabeça que i8042 é a controladora de PS2. Então, se você tiver um computador dinossauro em casa que tem PS2 rodando Linux, vai ter essa controladora, né? É, só queria mostrar os ifzinhos que eu tive que fazer. Porque assim, todo mundo acha lindo, né? Ah, vou pegar uma máquina nova, vou instalar Linux, funciona de prima, né? Tá cheio de if ali, cara. Ah, se for ASO, se for HP, se for não sei o quê. Por quê? Porque tem problemas com BIOS, tem problemas com um monte de coisa, né? Escreve vim ali só, David. Vim. Ah. É, i8042. É, input serial. e aí, basicamente, como eu disse, existem várias combinações, né? Então, tipo, ah, se for ASOS versão tal, se for HP, se for Toshiba. Então, como eu disse, parece ser tudo bonito, mas não é não. Por baixo... Traço x86 e a64, aí, ó. É. x86 e a64. Isso aqui é basicamente o arquivo, então, que quem usa PS2, quem roda numa máquina x86, faz e include. I8042. Isso, isso, isso. Ah, dá uma busca por ASOS aí, eu não sei se a conexão ficou aqui ou se foi para outro lugar, tá? Busca por ASOS aí. Não trouxe nada? É? Então, dá um grab aí, por favor. Dentro lá da pasta. Só fecha o arquivo e... Bom, depois eu posso mandar lá para vocês, né? Mas esse foi um exemplo, então, que eu disse que, às vezes, uma boa forma de a gente começar a mexer com o Kernel, é a gente ter um problema para se trabalhar. E ter perseverança. Porque, como eu disse, quantos daqui trabalham em algum projeto grande? Com muito código, muitas pastas, muita coisa. Acho que todo mundo, né? Mexer com um projeto meio grande, né? Então, imagina que o Kernel tem 25, 26 anos. Acho que é de 91, eu acho. Não, tem 25. Não, tem. É? Então, 26, né? Então, imagina. Tem... O código do Kernel, a história dele é mais velho que alguns que estão aqui dentro, né? Então, imagina um projeto com esse tempo todo de vida. É claro que não é tão simples, né? Como o David estava dizendo antes. Eu mexei recentemente com o driver de bloco, né? Seria parte de pendrive, HD, toda essa interface de armazenamento, basicamente, né? Então, todos os drives relacionados a bloco, eles usam a mesma estrutura. O Kernel, ele tem... Eu posso chamar desse jeito, né? Ele tem os frameworks internos. Então, por exemplo, se você for dar suporte para uma nova placa de vídeo, um exemplo, você vai ter que usar algumas estruturas e o código genérico do Kernel. Certo? Para você registrar a sua placa de vídeo, para que quando vocês... Se for algo removível, se tiver o plug and play, para que ele suba o driver e tudo mais, né? Então... Isso, é. Só como, por exemplo, o David tinha falado antes no VFS, né? Por exemplo, eu vou escrever um pouco aqui. Minha letra não é boa, mas, por favor, a ideia é boa, mas a letra não. Digamos assim, você tem um HD aqui, né? Um disco rígido, né? Digamos assim, esse aqui, ele é um FAT32, né? Vou botar FAT. Você tem um outro HD aqui, que é um XT4. XT4. Quem usa Ubuntu, geralmente, esse é o sistema de arquivos que o Ubuntu usa como padrão. Alguém aqui usa Ubuntu? Ubuntu, né? Bastante gente usa e tal. Como padrão, o XT4. Eu tenho outro aqui, um exemplo, que é o XFS. Eu acho que o Fedora usa o XFS agora, se eu não me engano. O SUSI também usa. Quem usa OpenSUSE aí vai ver o XFS. Digamos assim, o Windows, ele não enxerga esses dois aqui. Certo? Para ele, é um bloco com dados que ele não entende. Então, ele diz que está sendo usado, mas é um sistema de arquivos desconhecido. Agora, no Linux, ele entende isso aqui tudo. Entende todos eles, porque tem um driver para cada um dentro do kernel, certo? Como que ele entende? Digamos assim, você tem esses três HDs aqui, né? Eu vou escrever fat aqui dentro, que ficou meio fora, né? Então, digamos assim. Você está lá no seu Python barra write, né? No arquivo no barra mnt. É um W, de write. Digamos assim, você quer dar um write num fat, digamos. Mas do Python, você só dá um write, certo? Digamos que você quer escrever um arquivo com qualquer byte, qualquer coisa. O kernel vem e escreve aqui. Digamos assim, agora eu troquei. Vou botar um pendrive com um XT4. O kernel vai escrever aqui. Ah, agora é um XFS, por exemplo. Ele vai escrever aqui. Por quê? Na camada de aplicação, não importa aonde esteja escrevendo. É o kernel que tem que manipular isso aqui. E aí, no meio da camada de aplicação para o kernel, existe o que o David havia falado antes, que é o VFS. Que é o Virtual File System Switch. O que esse cara faz? Basicamente, ele pega e ele descobre, tipo assim, ah, eu vou escrever no sistema de arquivos fat. Então, eu vou chamar o método write do módulo fat para escrever aqui. Certo? E até, se vocês depois forem atrás, o VFS, ele usa muitos conceitos de programação orientada a objetos. Por exemplo, ele expõe métodos read, write, só como exemplo, né? E aí, cada módulo, cada driver desse aqui, ele implementa de uma forma. Então, digamos assim, eu quero copiar um arquivo do fat para um XT4, certo? De novo, de um Python. Vou escrever, ah, vou ler daqui e dar um write lá. O que faz? O kernel pega e ele executa um read no fat, pegando o método que lê fat, certo? E quando ele vai dar um write no XT4, ele chama o método write do XT4. Deu para entender mais ou menos? Era como se cada drive desse fosse uma classe em Java. E elas implementassem a, como é que chama? Interface. É isso aí. Deu para entender mais ou menos? Então, o kernel usa alguma coisa de orientação a objetos nessa parte, certo? E aí, embaixo disso aqui, digamos assim, aqui são discos, né? E cada disco tem um sistema de arquivos em cima. Só que cada disco desse também escreve dados de uma forma diferente, certo? Tem disco que é SSD, tem disco que é HDD, tem disco que é flash drive, tem disco que é, disco que é, não, mas tem um armazenamento em cartão de memória, e aí existe um driver para cada dispositivo desse. Para cada classe de dispositivos desse. Então, na sua aplicação que dá um write, ele passa por várias camadas até que seja efetivado no disco mesmo. Então, só para a gente ter uma ideia de ter essa complexidade, porque a pessoa que escreve a aplicação, eu digo isso para todo mundo, também sou desenvolvedor, às vezes a gente abre arquivo, lê, escreve, e para a gente é tudo tão natural como se a gente pegasse daqui e colocasse ali, né? Mas são muitas camadas de abstração entre uma coisa e outra, entre você efetivar o dado no disco, né? E aí, entre você fazer isso aqui, envolve outras coisas. Por exemplo, o scheduler pode botar o seu processo para dormir e executar outro. Aí tem latência. Então, um... Pede prioridade. Aí, ah, o disco às vezes está meio lento, ah, tem uma carga alta no teu server, então ele dá uma engasgada. Então, tem várias coisas que é interessante a gente ver quando chega nessa parte de kernel, porque a tua aplicação, ela está lá em cima. E para ela, não importa onde ela vai escrever, porque essa complexidade está toda dentro do kernel, né? Isso aqui é só uma parte do kernel. Virtual Fire System Switch. E a gente tem uma parte de kernel, a gente tem uma parte de kernel, a gente tem uma primeira tela, o kernel é um conceito, e a gente tem uma parte de kernel, e a gente tem um X-T4. Ah, tem alguns, acho que, deve ter uns 15, mais ou menos, dentro do kernel. É, que eles são oficialmente mantidos, acho que tem o TUCSFS, TUCS3, acho que é o nome, mas isso é muito vivo, então o kernel adiciona módulo novo, remove, porque não tem muito suporte, ninguém está mais mantendo, e aí acaba que esses drivers que ninguém mantém, acaba tendo bugs que ninguém conserta, então é mais fácil remover o código do que deixar os usuários usando e serem um alvo fácil de algumas falhas. É, tem o VFAT, então tem bastante coisa, tem o NFS. Talvez seja interessante de mostrar alguma coisa de bloc, então, no block device. E aí, como eu disse, embaixo desse file system aqui, a gente tem os discos propriamente ditos, e aí para serem inscritos aqui, vou botar a hard disk, não é basicamente somente o disco, o kernel tem aquilo que ele chama de block subsystem, que imagina que é um framework para que ele interaja diretamente com os drivers de disco, imagina que ele é um framework, que é onde se constrói os drivers de disco em cima dele. Então, pense que você tem um SSD, né? Aí eu vejo, eu dei um write aqui, aí o VFS chega, e diz assim, ó, escreve no FAT, certo? Aí o FAT vem e fala assim, ó, seguinte, é o block, manda um write no disco tal. Mas o block é um outro subsistema, né? Vou botar BLK, que é como, não sei se, né? De block. E esse aqui é quem organiza os reads e os writes no disco, lá no hardware. Então, inclusive, existe um scheduler de I.O. antes de ser inscrito, para que seja maximizado o throughput, porque pensa, você tem o disco rígido, né? Tem agulha, tem cabeça, setor e tudo mais. Quando vieram os SSDs, mudou tudo, certo? Não era só mais uma cabeça de leitura. Então, eles tiveram que mexer aqui, mas somente aqui, para que se houvesse um throughput maior em dispositivos SSD. Tem um PDF ótimo, que explica essa transição, né? De como que se teve que mexer no block subsistema, para que se pudesse tirar o máximo de performance desses dispositivos SSD. Se eu não me engano, ele pode até fazer... Olha, não quero mentir, acho que são 6 mil operações ao mesmo tempo. Um dispositivo SSD. Enquanto no teu HD, era uma de cada vez, né? Tem que mexer lá na agulha, ir no setor e ler, certo? Então, por isso que tinha esse scheduler de I.O. Que leituras escritas que eram feitas por aplicações diferentes, mas que fossem mexer lá na mesma parte, certo? Fossem ler partes do disco que fossem adjacentes. Ele ia ordenando essas escritas, para que no giro do teu disco, para que ele não perdesse tempo fazendo SICs aleatórios. Então, por isso que existe também um scheduler de I.O. que é feito no block subsistema. Então, só que a gente já falou de dois frameworks, digamos, para escrever sistemas de arquivo e para acesso a disco. Por a gente dar um simples write, né? Então, falei mais até do que eu queria ter falado. Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, a ideia de a gente fazer o Linux Kernel Camp era dar uma introdução, como o David fez, e mostrar basicamente o que pode ser feito. Então, no próximo encontro a gente pode, a ideia que eu tinha era de a gente fazer um Hello World, criando um driver de Kernel, né? Por exemplo, um driver de input, onde quando você lê, ele dá uma mensagem de sorte. Uma coisa boba, assim, ou talvez só Hello World, alguma coisa assim, né? E aí talvez fazer um exemplo com um block driver desse. Eu tenho um exemplo pronto, até, onde você usa a memória RAM como se fosse um disco. Então, até aqui, ele é igual. Quando ele vai dar o write daqui para o disco, no meu caso, ele manda para a memória RAM. Que é um malloc gigante. Um bloco de memória alocado. Então, a ideia que eu tinha era essa. Tipo, nos próximos encontros, a gente talvez fazer um Hello World desse, com driver, né? Cada um aqui que quiser trazer o PC com o Linux. Dar um Scanner Panic, dar uma tela azul. Se der, rebuta a máquina. Pau na máquina. E essa é a ideia. De a gente engajar o pessoal para estudar, para discutir, para compartilhar aquilo que a gente sabe, né? De novo, alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Não? Bom, pessoal, acho que era isso. Então, tem que falar mais alguma coisa? Dá, viu? Não? Ah, verdade. Verdade. Muito obrigado. 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 Até mesmo para a gente fazer um código de exemplo, só um driver para dar hello world, para printar alguma coisa. A gente já pode fazer no próximo encontro, até se alguém aqui quiser trazer uma máquina com Linux e tal, pode fazer, é bem simples. Basicamente é só seguir o framework do kernel de novo para criar módulos, como eu disse, tem várias funções prontas, é só você adaptar, digamos assim, criar os entry points e tudo funciona. Então, só queria pedir para a gente vir aqui na frente, para alguém bater uma foto, para a gente botar lá no evento, que esse foi o primeiro Linux Camp de Blumenau, Linux Kernel Camp. Fora da Unicamp. Fora da Unicamp, então... Fora da Unicamp, em um dos poucos Linux Camp na América Latina, com exceção de Campinas, na América Latina, pode passar por aí. Fora da Unicamp. 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 Obrigado.